Oi, gente! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Carla Panini, sou professora de artes e estou aqui para falar sobre mais um movimento artístico com vocês. Camiseta de hoje, temos aqui os girassóis do Van Gogh, um dos ícones da obra desse artista magnífico, maravilhoso, que é Vincent Van Gogh, que vai aparecer um pouquinho lá no final dessa nossa aula de hoje. E aí, bora? Vamos falar de arte? Então, o movimento que a gente vai falar hoje nesse nosso vídeo, nessa nossa aulinha, é o impressionismo. O movimento artístico que ocorreu ali para o final do século XIX, na segunda metade do século XIX, que abriu as portas para a arte moderna. O impressionismo tem uma grande importância na história da arte, porque foi o primeiro movimento que rompeu totalmente com todas as regras acadêmicas que vinham até então. É um movimento de inovação, é um movimento completamente novo. Nunca ninguém tinha feito nada na arte, como os impressionistas fizeram. O impressionismo ocorre dentro de um contexto histórico, cultural. Tivemos ocorrendo ainda esse período a Guerra Franco-Prussiana, onde tivemos o Basile, que faleceu, morreu na guerra. Alguns artistas participaram. Renoir foi para a guerra também. E também tivemos a Belle Epoque, esse período de efervescência cultural que ocorreu entre guerras, e que tem ali toda uma cultura envolvida entre esses artistas. A cultura de ir para os cafés, de ir para os cabarets, de beber o absinto e de estar sempre ali em conjunto, tanto os escritores, os músicos, os artistas plásticos. Então, houve essa efervescência cultural dentro desse período. Tivemos também, como a gente viu lá no nosso vídeo do realismo, algumas outras influências em relação à industrialização, a tecnologia, a questão da câmera fotográfica ter surgido, já no final do século XVIII, abriu portas também para que a arte toda se modificasse a partir dali. Então, a gente já teve esse início de mudanças no realismo, que é um movimento pré-impressionista. Tem um videozinho que a gente fala sobre isso, já sobre o realismo, primeiro movimento de caráter social da arte. E depois chega ali o impressionismo, que vai fazer todo esse alvoroço, toda essa mudança dentro da história da arte. Como eu estava falando, o impressionismo ocorreu dentro da Belle Epoque. É um movimento que surgiu na França. Então, a Belle Epoque na França, ela propiciou as saídas noturnas por conta da iluminação pública, do transporte público acontecendo. Então, a gente teve ali vários acontecimentos que acabaram beneficiando a questão do impressionismo ocorrer ali naquele momento de tantas inovações e tantas vivências diferentes sociais e culturais que estavam ocorrendo. O que a gente pode dizer, inicialmente, do impressionismo é que ele não foi um movimento bem recebido. As pessoas não gostaram do impressionismo. As pessoas detestaram o impressionismo. Todo mundo criticou muito. Tantos os espectadores que iam às exposições, os críticos, outros artistas um pouco mais antigos, eles achavam aquilo bizarro, uma aberração. As obras dos artistas impressionistas não eram escolhidas para participar dos salões oficiais de arte de Paris. Eram sempre rejeitadas pelo grupo de críticos que selecionavam essas obras. E, com isso, os artistas foram passando por muitas dificuldades. Dificuldades financeiras mesmo, né? De não ter nem o que comer direito. Eu vou deixar um link de um documentário dos impressionistas. É um documentário da BBC. Ele é um pouquinho longo, tem umas duas horas, mais ou menos, de documentário. Mas ele é muito interessante porque ele vai mostrar num formato meio que de filme essa vivência dos impressionistas nesse período. Vai contar um pouquinho da história, de como as coisas aconteceram, quais foram as dificuldades que eles passaram, o que aconteceu realmente nesse período. É um documentário muito interessante. Vou deixar o link ali para vocês acessarem depois, tá bom? Então, por que ninguém gostava dessa questão do trabalho dos impressionistas? Por que as pessoas achavam aquilo tão ruim, tão bizarro? Porque eles romperam com tudo aquilo que era feito nos períodos anteriores. Eles chegaram para inovar mesmo, chegaram rompendo com todas as características acadêmicas e colocando ali algo completamente novo. Para vocês terem uma ideia, em 1863, o Salão de Arte de Paris, que era um dos salões mais requisitados ali das artes, acabou barrando, excluindo, diversos artistas e obras da participação. E com isso, os artistas não tinham como mostrar os seus trabalhos. Eles acabavam sendo excluídos, não vendiam trabalhos e passavam por muitas dificuldades, como eu já havia dito. Como características do impressionismo, tá? Então, nós vamos ter ausência de contorno, as sombras passam ser coloridas. Quando a gente fala de ausência de contorno, eles não estavam preocupados com a questão do desenho. Eles já iam representando, não tinha um esboço, não tinha um rascunho, eles já iam fazendo isso diretamente na tela. Quando eu falo das sombras coloridas, eles trocaram a questão da sombra em tons de cinza ou de preto, e começaram a utilizar cores variadas ou cores contrastantes para poder fazer as suas sombras. Uma outra característica é que a mistura de tinta era feita diretamente na tela. Não existia a questão de misturar na paleta, criar, ah, eu quero um laranja, então eu vou pegar lá uma porcentagem de amarelo com uma de vermelho, vou criar o meu laranja e utilizar. Não, eles pegavam uma cor pura, amarelo e o vermelho, e diretamente na tela, eles iam criando aquele laranja. Uma outra característica é que eles tinham as pinceladas bem marcadas. Acabou aquela história de pincelada lisinha, do neoclássico, né? Que eles falavam que tinha que ser fina, que nem uma casca de cebola. Para os impressionistas, isso não existia. Para os impressionistas, isso era algo que eles determinavam a espessura da pincelada que eles iriam utilizar. E, geralmente, eram bem marcadas, deixava ali o emplaço de tinta aparecendo mesmo naquela tela. Com isso, eles criavam uma certa ilusão de ótica também, porque a mistura de tinta, ela acabava sendo mais ótica do que real, né? Do que feita realmente como era. O que vai gerar lá na frente, o neoimpressionismo, o pontilismo, que vai fazendo ali pontinhos lado a lado, com cores diferentes. A gente tem aí, como exemplo, o Paul Signa, esse artista que vocês estão observando aí, que ia trabalhando com esses pontinhos, micropontinhos, criando essa ilusão de mistura de cor. Então, era uma mistura de cor óptica. E os impressionistas é que deram esse chute inicial aí, né? Para poder começar a trabalhar com essa forma também de mistura de cores. Já que nós estamos falando de tinta, uma grande evolução que ocorreu aí nesse período foi a tinta em bisnaga, a tinta em tubinho, né? A tinta óleo em bisnaga não existia até então. Então, para os artistas poderem preparar ali os seus tons, né? As suas cores, eles necessitavam de uma parafernália toda, de vidrinhos, de potinhos, para poder fazer essas misturas. Com o surgimento ali, da industrialização da tinta, essa tinta em bisnaga, eles podiam colocar tudo numa maleta, numa sacola, e sair para pintar. E aí vem outra característica do impressionismo também, que é a pintura ao ar livre, a pintura externa. Isso começou um pouquinho no realismo, mas eles iam para fora, faziam seus desenhos, faziam seus esboços, observando as cenas, e aí voltavam para dar o acabamento no ateliê. Os impressionistas foram os primeiros que começavam e terminavam um quadro externamente, nas praças, nos bosques, nas florestas, nas praias. Eles levavam a tela, o cavalete, o seu material, e faziam o seu trabalho todo ali de forma externa. Quem não gostava muito disso era o Degas. O Degas, um dos pintores impressionistas, ele tinha um problema de vista, uma fotossensibilidade, ele tinha muita sensibilidade à luz, e para ele, essa história do sol não era tão bem-vinda assim, ele não gostava dessa situação. Esse nome do movimento, impressionismo, de onde será que veio isso? Não foram os artistas que escolheram. Na verdade, foi um crítico de artes, que foi a uma exposição impressionista, e aí achou aquilo tudo muito esquisito, e falou que esse monte de tinta em cima da tela, esse monte de porcaria, isso dá impressão de ser qualquer coisa, quando ele viu uma obra do Monet chamada Impressão Sol Nascente. Só que aí os artistas do impressionismo acabaram gostando um pouco dessa ideia, desse nome impressionismo, porque eles falaram, não, realmente, é a nossa impressão das coisas que a gente observa. E aí eles adotaram esse nome como o nome do movimento. Veio daí essa questão do nome do impressionismo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os artistas do impressionismo. Nós tivemos ali o precursor, aquele que abriu as portas, como eu já disse no vídeo do realismo, que foi o Manet. Então o Manet, ele pintava de uma forma tão diferente nas suas obras, que ele acabou encorajando outros jovens artistas a mudarem também o seu estilo, a não estarem tão preocupados com as regras acadêmicas, e com isso ele acabou abrindo as portas para que o impressionismo também ocorresse. Então os artistas do impressionismo gostavam muito do Manet, eram muito admirados em relação às suas obras. Aí temos também Claude Monet, quase homônimo ali do Manet, dizem que tem até uma certa confusão aí de nomes, que uma obra do Monet foi aceita para um salão, e aí começaram a parabenizar o Manet pela obra aceita, e na verdade a obra não era dele, ele ficou muito bravo. Nesse documentário que eu falei, que eu vou deixar o link aí, mostra um pouquinho dessa cena também. E o Monet, ele foi um grande estudioso da luz. Para ele, as suas obras eram todas faltadas nessa questão da luminosidade. O Monet fez 30 obras da fachada da Catedral de Rouen, mostrando horários diferentes, épocas do ano diferentes, para poder fazer esses testes de luminosidade. Então para ele, o que interessava, o que ele gostava de fazer, era esse estudo da cor. Ele queria mostrar o quanto a luminosidade influencia na composição artística. Então ele trabalhava com as pinceladas bem marcadas, trabalhava com essa questão da sombra colorida e da luz refletindo na cena pintada. Isso vai ser muito presente nas obras do Monet. Então nós vamos observar algumas obras desse grandioso artista. Reparem como nas obras do Monet a gente consegue perceber nitidamente as características do impressionismo. A gente tem essa ausência de contorno, a gente tem a mistura de tinta direto na tela, a gente tem essa ausência de esboço, a gente tem a pintura ao ar livre, a camada espessa de tinta. Então a gente tem ali vários fatores dentro das obras do Monet e também a questão do estudo da luminosidade, que é tão presente nas suas obras. Ele sempre mostrando ali a luz refletindo na água, a diferenciação de tons nas folhas das árvores, dependendo da luz que está sendo colocada ali, as fachadas dos lugares mudando de cor de acordo com a luminosidade. Então essa questão da luminosidade para ele era o essencial. Um outro artista, Camille Pissarro, que trabalhava mais com as questões políticas nas suas obras. Então também mantendo as características ali impressionistas. Essas características vão ser muito nítidas nas obras de todos os artistas que a gente observar. Então a gente ali tem Pissarro voltando mais para essa questão político mesmo, do social, do cotidiano e assim por diante. Pissarro, ele era amigo do Monet, do Renoir. Ele acabou incentivando também Van Gogh. Ele foi bastante amigo do Cezanne. E ele estava sempre envolvido com as lutas impressionistas. Estava sempre junto ali com os artistas lutando por essa arte mais livre, sem tantas regras acadêmicas. No decorrer da Guerra Franco-Prussiana, ele morou na Inglaterra. As suas obras foram quase todas destruídas. E aí quando ele voltou a Paris, ele começou a pintar junto com o Cezanne. Então um outro artista que nós temos aí é Edgar Degas, conhecido como pintor das bailarinas. O Degas se destacou bastante na questão da cor e da luz nos ambientes internos. Como eu falei lá no início, ele tinha um problema de fotossensibilidade, não gostava muito de pintar ao ar livre. E aí ele foi se destacando nessa questão dos ambientes internos. Ele pintava muitas bailarinas e esse retrato das bailarinas era feito de uma forma muito pessoal. Era o que ele observava. Então ele via ali os figurões, dentro ali, rondando esses bastidores do balé. Ele retratava os ensaios, as aulas, a dor, o sofrimento daquelas bailarinas, as posturas, os tutus. Todos os detalhes eram captados ali pelo olhar de Edgar Degas. Ele fez também algumas esculturas de bailarinas. Tem uma escultura chamada Bailarina Vestida, onde ela usa um tutu de verdade, uma estatua de bronze, que usa ali um tutu de tecido mesmo. E essa representação desse tecido nas pinturas do Degas, elas eram muito realistas. A gente consegue perceber esse volume e essa leveza dessas vestimentas todas das bailarinas. Nós vamos falar um pouquinho também de Renoir. Renoir ali conhecido como o pintor das mulheres, gostava muito da boemia, gostava de observar as mulheres. A gente tem ali retratos de Renoir onde elas são sempre, a gente vai ter sempre meio que um padrão nos retratos. Então, as bochechas rosadas, o cabelo arruivado, a gente sempre vai ter essa característica ali nas figuras do Renoir. Pierre Auguste Renoir. A gente pode dizer também que Renoir era um grande pintor da vida. ele pintava cenas do cotidiano como ninguém, bailes, festas, os bares, os cabarets. Então, ele estava sempre ali presente pintando um pouquinho daquilo que ele gostava tanto, dessas festas, dessa vida toda que ocorria ali ao seu redor. Renoir e Monet pintavam bastante juntos também. Então, existem muitas obras com temas iguais entre esses dois artistas. Eles saíam juntos para pintar, levavam seus cavaletes e aí colocavam, disponibilizavam cada um ali no ângulo, cada um à sua maneira, mas pintando a mesma cena. Isso é muito comum ali entre a obra desses dois grandes artistas, do Monet e do Renoir. Aqui no Brasil, a gente também teve uma certa produção impressionista. Nossa arte, ela ficou por muito tempo ali presa às questões da Academia de Belas Artes, veio junto com a Missão Francesa aqui para o Brasil, ali com a corte de Dom João VI, e aí ela se desvinculou um pouquinho aí com dois artistas. Nós temos aí Eliseu Visconti e Belmiro Barbosa de Almeida, dois artistas que começaram a colocar ali nas suas obras essas características que a gente falou um pouquinho aí do impressionismo. Nós podemos dizer também que na escultura dos artistas Camille Claudel e Auguste Rodin, existem algumas características da obra impressionista também, como a ausência de contorno nítido, tem algumas esculturas que a gente percebe que não existe uma preocupação tão grande com esse contorno bem delineado. Temos também a questão das arestas, das marcas de dedo, desse acabamento não tão finalizado em algumas obras e aí a gente percebe também algumas características impressionistas nesses fatos, não que eles sejam considerados artistas impressionistas, escultores impressionistas, não é isso? Mas é que na obra deles também tem características da arte impressionista. E também temos a música, temos o movimento impressionista na música, onde nós temos Ravel e Claude Debussy, com suas composições que buscam essa questão da ambientação, do ambiente, da atmosfera, de trazer fortes emoções. Ela foi um certo rompimento com o exagero do romantismo, então elas são músicas que ao mesmo tempo que elas nos emocionam, existem também ou ápices que deixam a gente mais tensos ou então coisas mais suaves, então a gente tem essa característica na música impressionista também. Então vamos lá para um resuminho do impressionismo. O impressionismo teve início na França, final do século XIX, se adentrou ali logo no comecinho do século XX, mas o foco é século XIX. Contexto histórico desse período, guerra franco-prussiana, revolução industrial, invenção da fotografia, criação da tinta em bisnaga, isso tudo aconteceu ali dentro da Belle Epoque, que foi uma revolução artística e cultural que se iniciou no final do século XIX com o final da guerra franco-prussiana e depois ela foi, nesse período chamado de Belle Epoque, foi até o início da Primeira Guerra Mundial. Principais características do impressionismo, rompimento total com as regras acadêmicas, ausência de esboços, ausência de contorno marcado, a mistura de tinta era feita direto na tela, o retrato da luminosidade sobre a cena que seria pintada era de extrema importância, as sombras eram coloridas e não mais pretas ou cinzas, a pintura era feita ao ar livre, as pinceladas eram bem marcadas e espessas, e aí a gente tem como temas mais usados cenas do cotidiano, paisagens, retratos, e como principais artistas nós temos Edouard Manet, que foi o precursor, começou lá no realismo e se estendeu aí para o impressionismo, Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Frederic Basile, que morreu na Guerra Franco-Prussiana, e Bec Morissot, uma das únicas mulheres, uma das poucas mulheres artistas da época. Para a gente finalizar, vou só fazer uma introdução, porque depois isso vai virar um outro vídeo. Eu falei aqui da minha camiseta, do Van Gogh. Van Gogh é um artista que foi muito versátil, ele transitou por vários movimentos artísticos e o impressionismo é um deles. Então a gente observa nas obras do Van Gogh algumas características impressionistas, como essa questão das pinceladas bem marcadas, a ausência de contorno em algumas obras, esses emplastos de cores, essa mistura de tinta mais visceral feita ali diretamente na tela. E ele vai passando depois por um outro movimento conhecido como pós-impressionismo, ou seja, são os artistas que quiseram romper de alguma forma com o impressionismo. Na verdade, eles não romperam totalmente, eles continuaram mantendo algumas características do impressionismo, mas eles não estavam satisfeitos só com essa questão de trabalhar luminosidade, ou de mostrar aquilo que se via naquele exato momento, naquele momento fugaz, naquele momento efêmero. Não, eles queriam ir um pouco além, eles queriam colocar expressividade, emoção nas suas obras, e aí nós vamos ter outros artistas que vão vir diferenciando um pouquinho esse estilo impressionista. E a gente vai ver isso logo logo num outro vídeo de pós-impressionismo. Gente, esse vídeo fica por aqui, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui no nosso canal, obrigada aos meus alunos que estão acessando aí as nossas aulas, obrigada àqueles que não são mais meus alunos e àqueles que nunca foram, mas estão sendo agora através dessas videoaulas que eu estou gostando muito de fazer. Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!